Amigos queridos, amigos do Caminho Nações, agência humanitária do Caminho da Graça, eu estou aqui a pedido de nosso tesoureiro que me disse Marcelo, por favor, grava um vídeo, falando rapidamente, que não se esqueçam de nós, que não se esqueçam das crianças que cuidamos, dos orfanatos que temos na Nigéria e no Senegal. Isso porque nós não temos ainda os recursos para o mês de outubro agora. Outubro que é mês de eleição, outubro que vai vir com todo o déficit orçamentário que a gente tem verificado em nossas próprias casas, à medida que o fim do ano chega e as contas se acumulam e o consumo de coisas em si. E se a gente se distrai, isso vai se refletir lá do outro lado do oceano. Estamos tendo muita dificuldade de, por exemplo, operar um jovenzinho recém-resgatado na Nigéria, que nós o identificamos nas ruas por conta de uma hérnia imensa que ele tem no saquinho. E agora ele precisa ser operado, mas a gente não tem o recurso para ele ser operado, porque a gente faz o recurso básico de vestir e de mandar à escola e de comer. E agora que nós resgatamos também no Senegal o Kadim, um mocinho de nove anos, que a gente tirou ele de baixo dos adultos que fazem dele ser o escravo sexual toda madrugada. Daí que numa dessas madrugadas, às vésperas de voltar para o Brasil, a equipe foi lá e ele agora é nosso. E o Kadim está no orfanato, então é mais uma criança e demanda mais recurso, porque toda criança tem que ser vestida, alimentada, bem tratada, posta na escola. É muita qualidade, é excelência que a gente dá a elas. Não vivem vestidas de trapo e nem zanzando feito zumbi. Elas são restituídas em sua infância. A gente gasta dinheiro com transporte para lá e para cá. Na tentativa também de reconciliar com seus pais, em havendo, procurar seus pais. E agora, depois de ter recebido o Kadim, a gente recebe o recado que sete novas crianças foram colocadas para dentro do orfanato. Ora, não existe planilha de receita e despesa que permita que a gente receba sete novas crianças no Senegal. Mas o contrário disso é a morte para elas. De modo que o que eu estou fazendo aqui é falando muito seriamente acerca de vida e morte. Precisamos preparar o orfanato da Nigéria para prevenir-se o máximo possível. E isso custa encontrar a proximidade do vírus, o ebola, que já chegou a 100 quilômetros de distância, muito perto. É a cidade vizinha, a cidade do orfanato. É até desesperador para mim que, estando lá, vi uns sete, oito contratos de trabalho no Senegal, de nossos monitores, professores. Gente que faz com muito carinho, com muito amor o trabalho que faz, mas faz pensando que está trabalhando num ambiente de estabilidade financeira, considerando que se trata de uma ONG internacional, estrangeira. Eles nem sabem o sufoco danado que é para todo mês manter o compromisso e a fidelidade com seus salários. Eu peço, por favor, que em meio a todo o tumulto do seu dia a dia, você pense e lembre das crianças que você uma vez já nos ajudou. A gente precisa muito que você volte a fazê-lo. E se você ainda não fez, que você procure informações no www.caminhonações.com, na minha page, na page do Caminho Nações, na Vem VTV, nossas mídias todas. E nos ajude a dar um destino de fato melhor a cada uma, um caminho para o futuro de cada uma. A gente não pode mais abortá-los e nem quer fazer isso. Isso não nos passa pela cabeça, gente. Não desiste dos pequenos. A gente não pode mais abortá-los e nem quer fazer isso.